Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, hipê, hopê, hopê Recarada, recarada, chora, pomô, pomô, pá Snow, você não faz, mas o dia é bom Antony, quebra fazendo meu som Cê sabe que eu colo, para demonstrar que é bom Epivete, você é o Snow, diga na fita onde só falta o John Cê tá ligado, é Snow ou é Slow? Eu não sei, o cara lhe falou, mas na mentira não ficou Nem uma rima boa, você ainda mandou Não mandou ainda, né não, mas quando você abrir sua boca Sem que falar prosta, tô mandando um 512 Ataque na próxima vida, vai ter resposta Tudo bem mano, cê tá ligado que eu sou o Esmal Você é até engraçado, só faltou cê rimar no final Cê entendeu? Camarada, olha só que você não é artista Aqui você não tem talento pra ICMC, tem talento pra piadista Tá entendendo? Sabe por que você é MC de momento? Até porque eu faço freestyle e aqui você perdeu no argumento Rima mal, coma um pau, não é legal Esmal, a piada do dia, a piada mortal Tô ligado, corta logo teu pescoço, tá debochando na frente Acho que debochado MC, mas debochado que existe não é inteligente Não tô debochando essa é a sessão Eu tô criticando o seu baixo nível de argumentação Cê tá entendendo meu fruta, cê tá ligado Aqui você é prepotente, não tô julgando MC Eu tô julgando a porcaria que tem dentro da sua mente Nada, você é quem pra julgar o que tem na mente dos outros Se você julgar se achando superior, é você quem é escloto Cê pegou a visão, cria, eu tô em mente de mata-mata com os meus Você tá pensando que pode julgar o ser humano, tá pensando que é Deus? Não, sabe porquê? Um verso bom que não se atrapalha Eu tô julgando o botão, o nome na folhinha Se você não é bom, não tome a batalha Tá ligado, vagabundo? Que o bagulho, olha, eu vou te falar Você é bom no seu circo e é de amiguinho particular Aham, e essa travada, como é que você fala sobre ela? É insano Parece que você não é tão boa assim É raial humano Tá ligado, né parceiro? Fica tranquilo aí na rua Quem julga demais é cobrado na rua Mano, deixa eu falar, rap bom, esse é o compromisso Cê se chamou que é moleque, você é um tempo em pé de breque Cê não é homem pra mim fazer isso Mano, ele falou que me cobra Mano, olha só, é sem neurose O que dizer, ele fala que cobra Puta MC da porra do Tik Tok Eita porra, geral com a mão pra cima que o segundo é diretão, hein? Eita porra Vem geral Isso aqui, ó Ye, 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 ye Ye, 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 ye E aí, é aí, é aí! Vou! 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 Só pra ele encarar! O rimando agora mano aqui você dá vacilo Você falou assim sobre acelerar Só que aqui você nunca vai intensivo Até porque você até falou o flow assim Nossa, que debochado Só que tá te faltando ar nesse pulmão Você é um frustrado Para de ser piadista, amiguinho Sabe por que você é de momento O que adianta fazer uma piada Se cê não repassa seu conhecimento Cala sua boca na batalha, meu mano Cê pediu acelera, até cê sabe que eu faço minha rima Esse pivete tá no meio da pista pedindo para que o cara acelera Olha, eu vou passar por cima Mas vem que a bateria tá botando adentro desse pulmão Cê tá ligado que cê vacilão Ei, pivete, você é somente um animal E eu sou um caminhão Pega! Cala sua boca, seu patroverso pivete Não sabe quanto, tu não é da rua Tu não é um brabo dessa porra Você disse até que a minha rima era pior do que a sua Eu sou tiktok, sou sim, ida, i, ida, ida Cogão, toião Ainda bem que lanceu o tiktok Chance os MC pra curar o milhão Você tá ligado, camarada, que é só dedo na ferida Você fala o caminhão, mas no meu prão e chão Você passa aí por cima e em direção a saída Então para, mano, não compara Você fala que tá de carreta, a sua carreta é acelerada Mano, aqui que não dá nada, você não tem caminhada Cala a boca que eu te mato fazendo intercalada Então, mano, eu vou te matando, camarada Puto é rima, bota, mano, eu sou assassino Tô matando esse menino e tô indo Eu tô vindo, eu tô vencendo, eu tô subindo Tô matando o intestino Ele tá pensando que me ganha infelizmente contra mim Mano, você sabe que eu tô consentindo Ele disse que tá na carreta Você batalhou com o Tonhão É uma cilada, Biro Tá ligado, camarada, que aqui é sustação Ele falou cilada, Biro, mano, você falou de intestino Só que você não é carreta, é a carreta, furacão Que agora vai ser amassado Aqui no improvisado Bora, dança, dá um passinho pro lado Rimo daquele jeito, um pivote Você fica até pensando como mandar o Tonhão E o Tonhão já mata meu mano na improvisação Sou na rede do furacão, olha o MC Fofão Mano, deixa eu falar agora pra você Dá um passinho pro lado Você sabe, parceiro, que esse passo é clichê Tá ligado, vagabundo Porque esse cara aqui Ele é emocionado Siga em frente, olha pro lado Esse é o Tonhão que tá sendo amassado Só que a carreta, furacão Você sabe, mano, que tá perdendo tudo que você tem Até porque você é sem graça Você disse que a carreta, furacão Você é tão chato Que seu programa hoje nem mais passa Você tá ligado De passar carreta Passa o furacão Sou sujeito homem Antônio é furacão dois mil Mas o que eu corta na roupa Você sabe que o moleque é ciclone Vencerou 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 Terceiro 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 Eita porra E aí, comecei E aí, quem vai? Então eu começo o terceiro É a mesma coisa 4-2-2-2, demorou? Mas só vai começar Quando o geral tiver com a mão pra cima Sem maldade, Zona LST Geral com a mão pra cima DJ Eder Aê, esse é vale Arraia Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ah, será que ele vai continuar acelerando Meu mano vai toalá Porque não sabe no meu papi Na verdade, você tá ligado Meu mano que é Antony rimando na batalha Ele é no radinho, ele não ganha que diminuiu Essa batalha é pivotal, você tá ligado Que minha rima é linda Ele pensou que eu não ia acelerar Mas a corrida não acabou ainda Muito! Que a Doni já chega no caminho Todo fim matando o menininho Meu Mano é o Sotoreto Ele é o Relopago McQueen Hoje cê não ganha até porque meu mano Cê tá ligado que a Tonina Seu batalha domina flow Isso aqui é Tokyo Drift Tuvalagem Furioso E I want a review não Muito da hora no improvisado Ele acelerou, acelerou Só que você não foi ultrapassado Você tava bem atrás Tá ligado? Eu sou sagaz Eu passei de você Você acelerou Só que não era pra frente Tava andando pra trás Ei! Você tá ligado parceiro Que eu vou te matando no frio Olha só parceiro Que agora eu sou ligeiro Eu não vou te diminuir Mas tudo bem amigão Você tá ligado Agora não se perdeu Ele falou que eu sou fofinho Eu fofinho no celular A tua boca na barata Meu Mano tá ligado Que a Tonina já te matou Né caralho Você sabe que cê cai Essa porra tá fazendo stick flow É o Cante do Paraguai Mata pra Xopu É o Cante que tá te matando Meu Mano sabe que eu falo Vixe Você veio lá da China Esse Cante aqui Eu comprei lá na Wish Mano eu vim lá da China Tá ligado Mano aqui é a verdade Que perpetua Eu sou da Leste Eu sou cabra da peste É quebrada É mais minha que sua Você tá entendendo Meu fruta Tá ligado Cê não percebeu Você se acha um bonzão Pra você ser um bonzão É uma folhinha do que eu Nossa Ele tem várias folhinhas Só que o Toninho Vai te mandar lá pro inferno Tem várias folhinhas É o que? Sem nada escrito É a mesma coisa Que tu comprar um caderno Se tu não sabe escrever Pra que ela serve? Você tá ligado Mano eu tô um cusão Na tua frente tá o tonião Eu tenho várias folhinhas Mas no meu melhor Seu nível é precário Na minha casa Tem um caderno de campeão Na sua casa Tem um dicionário Deixa eu dizer pra você Tá ligado Sua rima é clichê Escreve no diário O dia que cê vem Vai te perder Na minha casa Meu mano Tem até o dicionário Que se foda Essa merda É perdido do diário Tá pensando Meu mano Que ganhou Eu sou o empresário Claro que tenho o diário Eu sou um vocabulário Gigantesco Tá ligado Eu sou o tropeco Te matando Mano Cê tá ligado Que eu não ganhei É um velocirápido Fala que é anibalesco Caramba O cara é um carro Velocirápido Tá ligado Agora se conforme Daqui a pouco ele grita Caralho Doiou é o Transformer Pelo amor de Deus Meu camarada Olha só o que eu vou dizer Chama o empresário Fabica a bosta De rima clichê Yeah Marulho pra senhor Mano 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 Espero que cês tão gostado Mano Esmal Versa Estão mal Mulher bem de rima Mano 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 Diferentemente Barulho para Esmal Caralho Tonhão Ismal Levanta a mão aí Quem gostou das imas de Tonhão Por favor Mano Vamos tentar Se não rolar Cheião aqui Aqui mais ou menos Aqui mais ou menos Mais cheio do que mais ou menos Pode abaixar Mãos para Esmal A minha esquerda Vocês gritam pra caralho Mano Vocês não gritam nada Pelo amor de Deus Aí Mano Para a próxima fase Mano